Cris, de Cris Herman, Faca Afiada Bora Elas me falam dos seus medos orgóxicos, da tua doção brilhada e o choro incessante Vem lá, quem faz? Yeah! Maca afiada, tirada sobre a mesa, ouço voz Dois Elas me falam dos seus medos orgóxicos, da tua doção brilhante e o choro incessante Sim, bate, bate Yeah! Cris Ramo Conta-me tudo em que eu vejo a ponta A tua desgraça E traz na ponta a cegueira Já não me conta mais a ti Primeiro despegada Vaca fiada Pisa, amor! Vaca fiada tirada sobre a mesa Ou se vozes Elas me falam dos seus medos A voz da tua doce sombria Que do choro estressante Sem lágrimas Contra-me tudo em que teu peito aponta A tua desgraçada E traz na ponta a cegueira Já não me conta mais a ti E teu despegaçada Vaca fiada Vaca fiada Vaca fiada Vaca fiada Vaca fiada Vaca fiada Obrigado.